Aí, eu vou te dizer uma coisa, se tem uma pessoa nesse mundo que é totalmente o oposto do Carlton, é se alguém sou eu. Valeu, Jeffrey. Aí, será que dá pra caprichar na mostarda? Jeffrey, estou faminto. Pode fazer um sanduíche de queijo gorgonzola no pão de croissant caprichado na mostarda? Obrigado. Ah, meu Deus. O tio Phil tem razão. Eu tô igual ao Carlton. Tá, tudo bem. Já chega. É isso aí. Chega de sanduíches de fresco, chega de manobrista no estacionamento, nem festa de Mauricinho. E a festa do colégio? Não. É melhor deixar pra lá. Eu vou ligar pra Cindy e dizer que a gente não vai mais na festa. E esse cheque, esse cheque que o tio Phil me deu, tá vendo? Já era. O velho Will Smith voltou ativa, meu irmão. Eu vou guardar, tá? O sanduíche eu vou comer. E eu vou abrir uma exceção. Vamos lá, o jogo começa em meia hora. Calton viu a minha chave. Como é que é? Me chamou de quê? Eu te chamei de Will. Não, não chamou não. Você me chamou de Calton. Eu não sou o Calton, tá bom? Não tenho nada a ver com o Calton. Eu não ajo como ele. O mais importante, eu não me pareço com ele. Podemos discutir isso no carro. Não quero me atrasar. Se lembram do que aconteceu da última vez? A salada de macarrão foi acabar lá no setor VIP. E eles não interromperam o jogo? Tia Vivian, me desculpe, mas eu não tô afim de ir nesse jogo. Pelo menos não do jeito que vão. Quer dizer que você não vai ao jogo? Não foi bem isso que eu disse. O que eu disse foi que eu não estou afim de ir do jeito que vocês vão, sacou? Se eu for, eu vou querer sentar na arquibancada, onde eu vou pisar em latas de refrigerante, um cara gordo e nojento vai estar sentado atrás de mim, arrotando no meu ouvido. E qualquer outra forma vai ser dispensável. Oi, William. Oi, princesa. Eu tô louca pra ir ao jogo. Será que eles vão ter aquela salada deliciosa de macarrão? E sabe o que é? É que teve uma pequena mudança de planos. Espero que tenha trazido binóculos. Anda, pai, vamos nos atrasar. Da última vez, a salada de macarrão acabou. Will, você vai conosco ou não? Sinceramente, desculpe, mas não faz meu estilo. Eu não vou pro jogo de Mercedes. Vou no carrinho da Cindy. Pra mim, ele não estragou nada. Ele é um ótimo garoto. Champanhe por conta da casa pra esta jovem adorável. Eu vou querer uma taça. Desculpe, mas acabou. Querem pedir alguma coisa do bar antes de eu pegar os cardápios? Eu quero um chá gelado, por favor. Perrer com gotinhas de limão. Eu não sei. Não consigo decidir. Bom, nós temos todos os refrigerantes diet. Não precisa ser diet, engraçadinho. Este garçom tem sido muito indelicado. Eu não ponho a minha mão no fogo, mas esse jeito dele me lembra alguém. Eu achei o garçom ótimo e aposto que ele é muito honesto também, tá? Ai, eu gostei do tapa-olho. Ele o deixa com um ar perigoso. Sabe, ping pong é um esporte arriscado. Obrigada pelo chá gelado. Você é rápido, eficiente e digno de confiança. Eu adorei a sua barba. Tina, duvido que seja de verdade. E tem uma batata frita nela. Garçom, isto aqui está sem gás. Ah, não me diga, senhor. experimenta. Agora chega. Você é o garçom mais incompetente e grosseiro que eu já vi. Eu não sou garçom, e de acordo com meu tio, eu nem tenho emprego. Vivian, acho que cometi um engano. E eu também. Calton, você foi meu primeiro amor, e jamais vou te esquecer. Mas eu estou gostando do Will agora. Está vestido feito um idiota, e mesmo assim está um gato. Eu também posso me vestir como um idiota.